Fala pessoal aí do canal, Pedro Florença, bem-vindo a mais um vídeo aqui pessoal, na Feira do Galaquim, Itabira, Pernambuco Pesquisa de preço para vocês aqui dos Nelore no Corral, beleza? Para você ficar por dentro dos preços aí, se inscreva no canal, deixe seu joinha, curta e compartilhe para fortalecer nosso trabalho Feira do Itabira que acontece todas as quarta-feiras, né? Hoje é dia 20 pessoal, dia 20 de março de 2024 Curta e compartilhe aí o canal aí, beleza? E a gente já vai fazer a pesquisa para vocês aqui, beleza? Tem bastante gado Nelore aqui para baixo aqui, os outros curralos na frente, a gente vai estar mostrando para vocês, para vocês ficarem por dentro do preço aí Esse é o canal Pedro Florença, a Feira do Gato Itabira Olha essa bezerrada aqui Ô bezerrada boa, né? E aí meu patrão, tá bom? Primeiro Quando tu falou, eu liguei o outro atalho de ETL também, deu uma bota Essa bezerrada tá com bojo, meu patrão? Pode tomar 300 apareias, 350 350 as pareias, pessoal 3.150 as pareias aqui, viu? Olha aí, ó Acaba de escolher aqui, ó 3.150 as pareias, viu? Olha aí, 3.150 Vamos ver se ele vai querer deixar o contato ali, pessoal Se deixar o contato aí, você já entra em contato aí para escolher aí, ó Quer deixar o contato? 9-9-6-0-6-22-89 O senhor repete de novo? 9-9-6-0-6-22-89 8-7-DDD, né? Falar com... Marcondo Marcondo, viu, pessoal? Vem interessado, fala com o Marcondo aí Mais um bezerrada aí, pessoal, ué A 1.450 aqui, deu um amigo, viu? É a pedida, né? É a pedida aqui, pessoal A 1.450 aqui, viu? Errada boa aí, ó A 1.450, viu? Errada boa Ó, amigo, não é interessado deixar o contato, não? Não, velho, só na feira mesmo Só na feira, né? Só na feira Valeu, obrigado aí, viu? Valeu 1.450 aqui, pessoal Corraldo, nossa amiga Ivan Olha aí, pessoal Bora, Ivan Esse é o Corraldo, nossa amiga Ivan, viu, pessoal? Olha aí Tá bom, Pedro? Bom, né? Tudo mais aqui, Ivan? Aí, oi Eu vou separar agora 10 pra ir lá aqui Tô só esperando Cê não vai marcar lá aí Só tem esse preto aqui Tem esse vermelho E esse outro preto aqui Tem 4 de cor 5 de cor 5 de cor 5 de cor, tem até outro vermelho Tem 5 de cor, o resto é tudo aqui, ó É, o resto é tudo aí Vim que nem cor Tudo macho, no caso Vai vender tudo macho A 1.550 Um pelo outro Um pelo outro A 1.550, pessoal Um pelo outro aqui, viu? Tudo macho aqui, ó Vamos dar um giro nele, irmão Bora Dá um giro pra gente ver o gado aqui Errada, grau Dá o pitélo ali, biseiro que tem no meio De inseminação Ó, biseiro bom De inseminação ali, pessoal Ó, os de cor que tem, ó Mas também agora são Os bitéros, hein? Dá uma pareinha os dois Bem mansinho, então, os dois A 1.550, irmão? 1.550, tudo 1.550, viu, pessoal? Tem uns de cor, mas também São muito bons também, hein? Oi, Ivan, se você quiser escolher uma pareinha aqui Pode também A 3.500, a pareinha pra tirar 3.500, qual eu vou tirar aqui, hein? 3.500, pra tirar a carmão do carro Olha aí, pessoal 3.500 aqui pra você Escolher aqui a pareinha, viu? E é bom que é um gado manso, né, irmão? É, um gado de estresse Olha aí, ó Interessado aqui, hein? É falar com o nosso amigo Ivan E o contato, Ivan? 879-98-18-49-37 Falar com o nosso amigo Ivan Interessado, pessoal Beleza? Só falar com o nosso amigo Ivan, aí, ó Olha aí, Ivan, obrigado Vamos aqui, pessoal Olha, borral aqui do nosso amigo Roberto, hein? Olha 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 a rota de bom, viu, pessoal? Agora é só um bom, hum? Ó, vó Ó, vó Passando aqui pra gente ver aqui, ó Olha Zerrada boa pra solta aí, viu, Pedro? Olha, agora é bem encurada, graúda, cresce muito Zerrada comprida Vai, vai Graúda Olha Até garrota no meio Zerrada Bem encurada, a garrota é boa de raça Hoje tá como aqui, Roberto? Hoje aqui foi o lote todo a 1.800, Pedro 1.800 foi o lote todo? Foi pra escolher a pareia? Foi pra escolher a pareia, 3.800 a pareia 3.800? 3.800? 3.800 aqui pra caber escolher a pareia, aqui, viu Você quer olhar aqui o nosso amigo Roberto, viu Agora é primeiro de luxo, viu Olha aí, ó Quem quer pôr uma solta de luxo aqui, ó Nossa amiga Roberto Mela aqui de Itabira tem, viu Roberto, e o contato, Roberto? É 87-9808-8550 Isso aí, fala com o nosso amigo Roberto Mela Tá aí, se enrola Olha aí, Roberto, obrigado, viu Olha aí, pessoal Porra aqui o nosso amigo Zé de Aurina, hein Olha Cerrada boa Olha Olha aí, Zé de Aurina, é tudo macho aqui ou tem fêmeo no meio? Tem fêmeo, tem macho Tem fêmeo também no meio, hein Tem macho, tem fêmeo, ó Tô vendo uma aqui, pessoal Essa linha, ó Beleza? Olha Olha aqui o nosso amigo Zé de Aurina, aí, ó Olha Tô filmando aqui de cima da seca, pessoal Vocês vão ver, pequeno Mas são uns bezerros até graudinho, viu Ô, Zé de Aurina, tá a partir de quanto eu já quis, Zé? Já foi vendido tudo Olha, graças a Deus, Zé de Aurina, já foi vendido tudo Só ficou as bezerras As bezerras tá a partir de quanto aí, Zé? A mil e quatrocento, pessoal Ali a fêmea, ali também, é Né? O cara só ficou as bezerras, viu, pessoal? As bezerras a mil e quatrocento, ó Tem três juntos ali, ó Aqueles três pari ali, ó Aqueles três que tá empareados ali São fêmeas Qualquer coisa que você estiver interessado, fala com o nosso amigo João, viu? Conta até oitenta e sete nove Nove, nove, três, sete, quarenta e nove, vinte e um Beleza? Beleza do Gato Tabilha, todas as quarta-feiras Vamos falar do patrocínio aí, viu, pessoal? A gente tá com o apoio aí da Tonica Autopeça Tonica Autopeça que trabalha com peça nacional importada Lá estaria acessórios, faróis, antena Trabalha com a Droga de óleo do seu carro com alto preço e qualidade A Tonica que fica localizada na Avenida Manuel Borba Número 261 No centro de afogado da Engazeira, Pernambuco Faça uma visita, eu então ligo pra fazer esse orçamento Fica como isso Tonica Autopeça, o melhor preço da região, viu? Traz uma super novidade Que é o serviço de marcação do posto atesento Com aparelho geofísico Com esse aparelho aí, os Tecnaprisos vão Especerrar o X do subsolo da sua propriedade E vão identificar o ponto com maior probabilidade De ter água E também a profundidade que a perfuração deve atingir Para de dar tiro no escuro Escolha um serviço especializado para aumentar a chance De sucesso na perfuração do seu posto Entre em contato com a presa pelo nome Oito, três, nove, nove, oito, meia, meia, treze, treze E foi escrito aí no canal O Pedro Florentes vai garantir um desconto especial nesse serviço Precisa uma posta lá de Campina Grande, Paraíba Você que queira construir ou reformar, pessoal É com a Pitbull empreiteira limitada A Pitbull que trabalha com acabamento de gesso E obras em gerais aí Porta bastante, amigo Marcelo Que é a todos que fazem aí a Pitbull empreiteira limitada Beleza? Vamos dar a sequência aqui Vamos continuar aqui Vamos fazer a pesquisa de preço pra você e de gado aí Pelo de gato tá abrido toda quarta-feira Olha aí, pessoal, as bezerras aqui Olha aí, pessoal A mil e duzento aqui essas bezerras É a mil e duzento essas bezerras, viu, pessoal Amigo, interessa deixar contato, amigo? Quer deixar contato? É só na feira Valeu, obrigado, viu? A mil e duzento aí, viu, pessoal Olha aí, pessoal, aqui é nosso amigo Gilson Boiadeiro Deixa ele vir ali, pessoal Pra gente passar, é mostrando aqui pra vocês aí Perguntar o preço Isso aqui é... O carro do nosso amigo Gilson Boiadeiro, viu Bezerrada boa aqui, viu Bezerrada boa, bezerrada puxando pra cá Bezerrada boa, bezerrada puxando pra cá Pessoal, olha Amorra aí, amorra aí Amorra aí, amorra aí Olha a mercadoria aí, ó Tudo macho aqui, né? Tudo macho Tudo macho, viu É Aqui é tudo macho, pessoal Olha Só tem esse vermelho de cor, mas o bicho é bom também, viu Ó, sim, bom dia, tudo bom, né? Bom dia, primeiro, enfim Acomoja aqui A partir de dois e quatrocentos, viu A partir de dois e quatrocentos É Olha aí, pessoal Ele busca tudo parte Inseminação De dois mil e quatrocentos Tudo disseminação Inseminação aqui, pessoal Da toro Dá o carro que quiser Olha aí, pessoal Agora é a mercadoria de luxo Bora São praticamente uns garrotos, viu É isso aí Pode ser, indício, eu contato aí, diz sim É oito sete nove nove e meia cinquenta e um Zero zero e meia nove Isso aí Fala com ele sim, bando aí Valeu Na hora, diz sim, valeu Pessoal, se bem interessado, é só ligar, viu, pessoal O carro do nosso amigo Aldeci, viu, pessoal Desce, tá bom, Aldeci? Tá bom, Aldeci? Bom dia, primeira Tá bom, primeira Esse aqui é o carro do nosso amigo Aldeci, viu, pessoal Bora Só com essa nuvilha aqui de cor Olha Olha Olha, Aldeci, aqui é tudo macho aqui, Aldeci? Só tem essa fêmea Só tem uma fêmea aqui, pintada ali, viu Isso aqui são tudo macho Esse lado aqui já foi vendido? Não É fêmea, a gente quase fêmea Aqui é só fêmea, viu, pessoal Agora é umas piseiras de luxo, viu Olha a qualidade das piseiras aqui Porra do nosso amigo Aldeci Olha Olha, Aldeci, e o preço aqui, Aldeci? Aqui, pessoal A mil e setecentos E as fêmeas, assim? A mil e setecentos e cinquenta E as fêmeas aqui, pessoal A mil e setecentos e cinquenta, viu A mil e setecentos e cinquenta, viu Deixa eu ver se eu consigo aqui A mil e setecentos e cinquenta, viu Olha aqui o nosso amigo Aldeci, ó Tem uns bis aí, ó Olha Beleza? E essa novilha? Mil e setecentos Mil e setecentos, viu Isso aqui é do nosso amigo Aldeci, viu Pessoal, que é interessado Vem aqui a feira Procurar aqui o corral do nosso amigo Aldeci, viu Fica aqui logo vizinho aqui A carregadeira, viu Olha Aldeci, obrigado, viu Um forte abraço aí Deus abençoe De errada boa, pessoal Do nosso amigo pincel, viu Ele não tá aqui, ó Só restando pra vocês, ó Pincel lá de custódia Olha, pessoal Tamo aqui no corral do nosso amigo Aldeci Primeira Bezerrada boa Peguei ou não, bis aí? Eu não posso subir em cerca, não Tem que ter cuidado aqui pra eu não magoar Só vê ele deixar com um boi bravo ali Acho que não deu tempo eu subir na cerca Olha Uma bezerrada diferente aqui, viu Tem uma bezerrada boa pra surda aí, ó Olha Olha Aldeci, tudo macho, né Aldeci, tudo macho, né Aldeci, tudo macho, viu Pessoal Tem uns de cor no meio aí, mas são muito bons também, viu Olha aí, ó Bom dia Aldeci, tudo bom Aldeci? Tudo bem, Pedro A como hoje aí deu A 1750 1750 Toda Olha aí, pessoal A 1750 Você levar aqui Toda Foi pra escolher a pareia A pareia eu faço a 3800 3800 Olha aí, pessoal A pareia aqui, ó Pra escolher aqui a 3800 3800 aqui pra você escolher a pareia 1750, pessoal Essa aqui é de nossa amiga Adiel, viu, pessoal Olha aí Errada boa, viu Segura Eita O boi quase pega tico Se for ser, ela tinha me lascado Ela tá quase quebrada É quase quebrada Não dá tempo de subir, não Olha Aldeci, tem contato, né Aldeci? 99337516 Falava com nossa amiga Adiel Olha Aldeci, pode abraçar, viu É 83DDD, né Aldeci, Aldeci Se você tiver interessado, é só entrar em contato aí, viu Cuidado, viu, tico Tico tá ligeiro Agora eu não tô ligeiro, não Que tá rindo pra mim O Raul do nosso amigo Dinho, pessoal Vamos restaurar pra vocês aqui A bezerrada melhor aqui, ó Ô Dinho, tudo marcha aqui, Dinho É, 23, mano 23, pessoal 23 bezerra aqui, viu Olha, hoje é no preço Ah, 1300, viu, pessoal Tem 23 aqui, ó Ah, 1300 E esse maior entra também, viu Não entra esse maior também? Não, esse aí foi vindo de separado Já foi vindo de separado Olha, foi vindo de separado esse ali, pessoal No caso ele não vai entrar no lote aqui, viu Olha aí, a bezerrada boa Olha, Dinho, se o cara quiser escolher uma pareia É como aqui, Dinho? Aí tem de... 3.2800 Aí o cabelo vai, vai Varia os preços, né É, vale os preços 3.200 Vai variando Tem um maior, tem um menor Tá vendo? Posso escolher as pareias aqui Aí varia de preço, viu Dá uma bezerrada boa, viu Ah, 1300 aqui, pessoal Um pelo outro, viu E aí Olha aí Nossa, amiguinho Já tá por aqui na luta 9,952, 66,00 Olha lá, Kundinho Kundinho, tô na terça da quarta Na frente da Bira E aqui tem preço É, tem preço Interessante só ligar, viu, pessoal Esse aqui é o É o quarto do nosso amigo Saulinho, viu Olha aqui Nossa amiguinho Saulinho, viu, pessoal E aí, senhores Olha, Saulinho Tá bom mesmo É Deserrada boa Aí, tá no final, Gal Olha Só tá com essa aqui agora, viu, pessoal Hoje é a partir de quanto aqui? A partir de 1500, eu pergunto Olha, pessoal A partir de 1500 aqui No torrado do nosso amigo Saulinho, viu Já vendeu um bocado, né, né, Saulinho Aquele de lá também é teu É, e aquele do outro lado também lá Não foi vendido aquele de lá ainda não Vamos lá, mostrar Esse aqui também é teu, né É tudo macho também Tem uns fêmeos também Tem uns fêmeos, tem uns macho aqui, pessoal Esse corra aqui é a partir de quanto? É a partir de 1500, né, hoje Hoje tem a partir de 1500, viu, pessoal Chegando aqui vai combinar os preços, viu, pessoal Olha aí Esse aqui também são teu, é de ou sim, esse aqui? É de ou sim, né A gente vai passar ali E aí, tem o teu contato aí? 81.2.15.97 Fala com o nosso amigo Saulinho E aí, esse senhor vende pra ele aí E os preços é com ele lá Na hora, valeu Obrigado A gente vai passar aí, pessoal Procurador do nosso amigo Saulinho, beleza? Obrigado que tá vindo Pode chamar a sua minha amiga Margarida Canal Dicas da Margarida Pernambucana retada Sua amiga Will Souza Boa tarde, pessoal Estamos agora com a nossa solução de bombeamento solar Onde tem uma placa solar Uma bomba E um inversor Com vazão de 1500 litros por hora Visite nossas redes sociais Agrotec.Solar E vigiês Tchau lá Tchau Tchau Essa nuvilha aqui é do nosso amigo Zuitinha Viu, pessoal? A nuvilha é boa Olha Só não sei o preço aqui, né? Esse outro corral também tem mais uma nuvilha Tem esse garrota aqui, essa faria Só mostrando pra vocês aí Que vocês virem a feira do Tabira aqui E você vai encontrar, né? Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Beleza Hmm He lezou A phrase Vamos lá. Vamos lá.